Nós estamos aqui na rua Emiliano Gustavo, na altura do número 340. Quem reside aqui nessa rua é a Dona Paula, que chamou a nossa equipe de reportagem local. Esse lote aqui, que o mato tomou conta da calçada, e lá dentro também é um mato que não tem fim, o proprietário havia feito aqui todo o muro. Só que os vândalos, o pessoal aí do tempo vago, que gosta de fazer ruas, quebraram toda essa área para conseguirem entrar justamente aqui, para fumarem droga, queimarem pedra, fumar maconha e daí por diante. E aí tem esse outro lote aqui também. Aqui já é a questão dos insetos, ratos, escorpiões e vários bichos que estão indo para a casa do nosso telespectador aqui em Araguari. A Dona Paula está preocupada com essas duas situações. Primeiro, a questão aqui da malaiada, que não está dando sossego aqui, né Dona Paula? De noite fica aí batendo aí, os cachorros não deixam ninguém dormir. O que eles fazem lá dentro lá, Dona Paula? Ah, não sei não. Eu não sei o que eles fazem, a gente talvez entra aí. É muita gente? É, sai muita gente aí. Dona Paula, e que horário que eles preferem para fazer essa rua assim? Ah, não tem horário não. Eles entram de dias, a gente está lá na caçada lá, eles entram aí. Agora a gente não sabe o que está fazendo, é porque não vê. Só tem que horário de botar uma cadeira lá na porta da casa da senhora lá à noite, ficar lá sentadinho, olhando o movimento da rua? Nós ficamos de noite sentados naquela caçada lá. Fica com medo? Fica. Aí tem esse outro terreno aqui que ia surgir, não é? É, isso aqui é rata, é cobra, escorpião, tudo vai lá para a casa. É, isso aqui é rata.